O município de Rolim de Moura está desde 2019 com uma campanha ferrenha contra o mosquito transmissor e responsável pelas doenças da dengue, chikungunha e zika vírus. Viemos até a Secretaria de Meio Ambiente para poder tirar mais informações. Secretário, fala pra gente como é que está funcionando essa campanha, em especial os pneus, que ainda, apesar de Rolim de Moura ter um local para poder receber esses pneus que não tem mais utilidade, ainda vemos muitos pneus em vias públicas e também nos igarapés. É, infelizmente, isso ainda acontece. Esses descartes, muitas vezes, acontecem no período noturno, não tem como a gente determinar. Mas, não se esqueça, você que às vezes descarta no local errado, que alguém pode fotografar, porque hoje todo mundo tem um celular que fotografa. Rolim de Moura tem um local apropriado para descarte, que é lá na Endemias, tem um galpão que antes ele estava chovendo dentro e nós não estávamos recepcionando. Mas, desde o ano passado, esse galpão foi arrumado e você que tem um pneu que tem que descartar, é só levar e entregar lá na Endemias. As fossas abertas são um dos locais onde o mosquito se prolifera e a multa pode passar de R$ 9 mil. É muito importante, você que tem uma fossa aberta, feche a sua fossa, porque ali é um criadouro maravilhoso para o Aedes aegypti. E, assim, até agora nós temos trabalhado com a educação, com o esclarecimento, mas nós teremos que, muito em breve, começar a aplicar multas também, porque senão as pessoas não fecham as suas fossas. São 100 UPFs. A UPF em Rolim de Moura, se não me falha a memória, R$ 90,49 e superfaz um valor de R$ 9.049. Então, veja bem que compensa muito mais você lacrar a sua fossa do que você ter que pagar essa multa. Você estará sendo visitado pelo setor de Endemias e Vigilância Sanitária, que estará mapeando onde tem uma fossa aberta, onde tem um criadouro, orientando como se faz a correção e, em seguida, estará passando a fiscalização ambiental. Se foi corrigido, ótimo, que é o que a Prefeitura quer. E, se você não atender, você vai estar sofrendo as sanções que a lei prevê. Mas, volto a repetir, o desejo é que não tenha criadouro de Aedes aegypti no município.